O mundo do futebol foi surpreendido novamente hoje. Quatro dias após ser reeleito, Joseph Blatter renunciou à presidência da FIFA nesta terça-feira e convocou novas eleições que devem acontecer entre dezembro e março de 2016. Blatter ocupava o cargo há 17 anos. Em pronunciamento na Suíça, Joseph Blatter disse que embora tenha sido reeleito como presidente da FIFA, não recebeu apoio de jogadores e clubes e por isso decidiu deixar o cargo na FIFA. O Suíço era presidente da entidade há 17 anos, tendo sido reeleito por quatro vezes. Blatter disse que pretende reduzir o tempo de mandato da presidência. O pronunciamento aconteceu em meio a um clima de tensão na FIFA, que passa pelo maior escândalo de corrupção da história do futebol. Na semana passada, sete dirigentes da entidade foram presos suspeitos de participar de um esquema de corrupção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que Blatter é um dos investigados. E aqui no Brasil, o futebol também está sob investigação. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi indiciado hoje pela Polícia Federal por quatro crimes. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e falsificação de documento público. Ricardo Teixeira é suspeito de ter movimentado cerca de 460 milhões de reais em suas contas durante o período que comandou a organização da Copa do Mundo do Brasil, entre 2009 e 2012, quando renunciou ao cargo e à presidência da CBF. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras considerou as movimentações atípicas. O documento foi anexado à investigação da Polícia Federal, que apura também a compra de um apartamento pelo Cartola em 2002, na Barra da Tijuca, por 720 mil reais. O imóvel é avaliado em dois milhões de reais e foi vendido abaixo do preço do mercado por Cláudio Abraão, do Grupo Águia, fornecedor da CBF. Ricardo Teixeira tem ainda outras propriedades milionárias no Brasil e no exterior, que segundo o relatório da Polícia Federal, não condizem com os salários que recebia como presidente da CBF.